Ao náster de Luís Castro, que tem na baliza Nawaf Alakidi, tem depois uma linha de 4 defesas, com Sultana Alkanam, Alamri, Lajabi e Conan, no campo do Alcaibari e o reforço de urbata Marcelo Brozovic, no apoio a Romaldo vão estar Caled, Talisca e Gared, claro que Cristiano Ronaldo é a referência ofensiva da formação saudita. Do outro lado, o Benfica tem na baliza Odiseias, Draco Divos, linha de 4 na defesa, gol para Garebe, ação individual de Garebe, bala para Talisca e o remate, quase quase, a dar o primeiro golo do jogo, aos 23 segundos, o Alnáster com uma enorme oportunidade para marcar. Não perdeu tempo a equipa saudita, foi Cristiano Ronaldo ali a dar o primeiro, 35 anos depois de passagens pelo Real Madrid, Atenção, o cara ali a pedir um evento lá fora do jogo que não foi assinalado, está canto para o Benfica. É, oportunidade, a primeira grande oportunidade. A equipa do Benfica claramente a desfrutar do jogo, dentro agora a finta, Rafa não permitiu. Benfica, olha para trás, Juracek, cruzamento da Juracek, cabeceamento muito perigoso. É a primeira clara ameaça com António Silva, a aparecer para o cabeceamento. Sem dúvida, e quase que se gritou o golo, porque foi de facto um bom cabeceamento de António Silva, passou muito. Apoio da Juracek, cruzamento para trás, o remate sai à figura, na parte é do João Neves. Mas vê bem, esta é a diferença que o João Neves, numa dupla que o Cocho, estabelece para o Florentino. É no passo de Talisca, Cristiano, Cristiano, remate a defesa. Ainda Kareb, ainda o Alnácer, cruzamento e outra vez, Odisseia, Jlacodimos, para já Luís Catarino, minutos iniciais, vibrantes no Algarve. Sim, e mal a equipa de Luís Castro tem esta oportunidade para o Talisca lançar. Aí o para dentro, trifela de pá, tenta a antecipação, Gonçalo Ramos não permite. Tentando aqui surpreender, e não passa longe, não passa nada longe da baliza de Nauá Farakidi. Di Maria. Talento de Angel Di Maria, e o sorriso de Di Maria. Importantes para o Schmidt. Muito bem, muito bem o João Neves a recuperar, tentava Di Maria isolar. Reocupar as posições e organizar a equipe. Agora demorou muito. A bola de Juracek. Cruzamento por trás, vai marcar no Marte. Desperdício de Rafa Silva. A falhar aqui o 1 a 0 com a baliza escancarada, depois de um excelente cruzamento de David Juracek. É, ficou ali. Tentava ali a tabela, não permite. Brozovic. Cruzamento largo a aparecer ainda ao segundo posto. Reparam-se que está o Di Maria. Juracek, remate de grande defesa. Ponto a pé, espetacular de David Juracek. Ele que já marcou com a camisola do Benfica e um grande golo. No triunfo, frente ao Basileia. Perto de Marcava. Pode-vão ver a Di Maria. O que faz? Di Maria. A pinta vai para o golo. Espetacular, Di Maria. Um dar para o Benfica. Rafa, primeiro. Di Maria, depois. Está na frente. O campeão nacional. Sensacional futebol bonito do Benfica. A jogada da equipa encarnada com a Rafa a entregar depois a Di Maria, que mostrou toda a sua classe, toda a sua experiência. E agora a fazer aqui um coração para as câmaras. Muito satisfeito. Mais uma vez o argentino. David Neres vai para o remate. David Neres e a defesa. Apertadíssima. Campeão, na época passada, no Feyenoord. Muito chegado à baliza. Trabalho para não afanar aqui. Digo, posse de bola. Di Maria. Bola para a baliza. Daniel Di Maria. O vento está mais forte, neste sentido. Agora em relação a João Neves, ainda foi a tempo na última época de fazer. Por Di Maria. Pá. Excelente o passe. Ação de Rafa. Cruzamento. E corta de Marcelo. Atenção que pode ir para o 2-0. A picadinha. E já está ou não? Bola no posto. Entrou. Entrou na baliza. Está feito o 2-0 para o Benfica. Gonçalo Ramos. Aumenta a vantagem das aixas. Não foi à primeira. Foi à segunda. O 2-0 para o Benfica. Gonçalo Ramos abraçado a Di Maria. Depois da picadinha do argentino. Foi a vez. A euforia dos adeptos. Agora nova explosão de alegria no estádio Algarve. Agora que se confirma o 2-0 para o Benfica. Até entrou bem no jogo ao Nasser. Com aquela situação logo nos segundos iniciais. Estive na linha de Enzo. Atenção aqui a Cristiano. Pode ir para o golo. Mas não acerta na baliza. Em Rafa. Ainda Rafa. Novo cruzamento. Sai mal. Eu juro que a bola bate ali também num pedaço. E vai mais um para o Benfica. Marca outra vez. Conta o Ramos. 39 minutos. 3-0 para o Benfica. Gonçalo Ramos avisar no encontro goleador do Benfica. A ser feliz no estádio Algarve. A avisar no golo. Vou lançar no do Benfica. Que vai agora fechando ali com os colegas de equipa. Está feito o terceiro para o Slavia de Praga. Di Maria tentava isolar. Depois a queda da Alexander Bach. Não falta. Mas é de facto. Estamos em pré-temporada. Fidel. Di Maria. Livre de Di Maria. Sai ao lado. A situação aparentemente contra o Tetaliska. Pode ir para o golo. Vamos ver o que faz. A finalização. E a bola dentro. Marca Khaled. Faz o 3-1. Perda de bola do Benfica. E depois Brozovic e Taliska. Na construção do golo de Khaled. 3-1. Reduz o Alnázar. É isso mesmo. A reduzir a equipa saudita. Que depois dessa perda de bola do Benfica. Não perdeu tempo. Foi direto ao balizador. O campo atacante. Não consegue. O corte. Remato fortíssimo. Grande defesa. Grande defesa. A negar o at-trick. A construção ofensiva. Criando vantagem qualitativa e numérica. Quando se juntam ao meio. Mas a partir dos flancos. E é isso que o Austen e o João Mário dão. Para criar vantagem em ataque. Vamos então para a segunda parte. Possibilidade de cruzamento. A sair largo. Tira Alganam. Muito bem. No atraso. Passou para Ristich. Ao meio está Petar Moussa. Cruzamento muito tenso. O Dan Ristich. E o corte. Pelo lado e lateral. É um cortamento forte de Ristich. Acabou por... Do Benfica. Austen. A ideia era boa. Tentava ali Chiquinho. Jogadores rapidíssimos e muito fortes no 1 para 1. No trio de apoio ao atacante. E numa segunda parte com uma abordagem de São de João Mário. Tentava devolver de calcanhares. Passou a bola para os encarnados. Ristich. Cruzamento de Ristich. E acabam ali por se atrapalhar. Os dois homens tentam chegar a bola. O Lusa e o Lucas Veríssimo. Exatamente. O golo do Alnácer. Subida do lateral. Alganame. E o corte com pedidos de penalti. Os homens do Alnácer pedem penalti. Cristiano vai falar com Flávio Duarte. E o árbitro, pelo menos para já, dá campo. Acho que o jogador afetou. Sultano. E agora, pouco. Os cruzamentos. Uma decisão que não é clara. Que não sente claro. O árbitro e o Vata não. Cruzamento é bom. Cristiano a dar de cabeça. Talisca. A rodar, mas já não conseguiu. A rotação desejada para a baliza. A bola não subiu muito. Então já estava em queda. Mas apanhou a bola já quase no chão. Não conseguiu reduzir. Eric Kostas. Apoio da Ristich. Remate forte. Defesa. E golo na recarga. Está fora com 4-1. Xeldrup faz o quarto golo do Benfica. Depois de um grande remate. Também olha o Ristich. É um remate forte de Ristich. Mas surgiu essa defesa do guarda-redes do Alnácer. E depois na recarga, Xeldrup a estrear-se a marcar ao serviço dos encarnados. Curiosa a reação do jogador do Benfica. É João Mário. Passo para trás para Xeldrup para tentar ali ganhar posição. Não há nada. Descubração de Brozovic. Tich. Remate forte. Encaixa. Saiu a cavalgada da Ristich. O passe para o segundo posto. Remate e defesa. Do guarda-redes da um afo. O remate foi de Petar Musa. É uma grande... Atenção a cara... Vai para o passe Cristiano. E o guarda-redes.